Música Dos poetas do passado a saudade em mim condena Vou falar dos nomes deles como eu conheço essa arena Lembro-me de Boanerges que amou a Madalena Também um Jorge de Sena com suas inspirações A poesia antiquíssima deixou nos recordações Porque lá em Portugal o graceiro foi Camões Quase em todas as regiões havia historiador Dos fenômenos literários por cada um escritor O poeta dos escravos Castro Alves sonhador Ouvi mais de um orador no estilo romantismo Dos prosadores da época no tempo do realismo De um notável papel como o parnasianismo Outro de idealismo que cantou para seus fãs Na expressão dos seus versos naquelas belas manhãs Esse poeta romântico Gonçalves de Magalhães Gil Vicente Guimarães fez obras alegorias No talento do seu dom demonstrou mais energias No Brasil grande poeta também foi Gonçalves deias Quem nas suas poesias foram mais indianistas Cantaram lírica e caráter tão abolicionistas Tobias Barreto foi um desses mais realistas Falando nesses artistas quem lá em Santos nasceu O poeta Martins Fontes no estéreo cresceu Outro Vate Fluminense Cacimiro de Abreu O Rio de Janeiro deu um vulto de alma cheia O grande Olavo Bilac que sua história passeia Outro de obra tão célebre foi o Raimundo Correia Messejana ainda nomeia o filho do seu lugar O poeta romancista de quem eu posso falar Autor de vários poemas nome José de Alencar Outro orador sem pá que na sua grande prosa O seu renome estendeu-se na mesma pátria famosa Ficou imortalizado o ilustre Rui Barbosa Dos componentes da glosa que a história me diz Academia de Letras quem fundou foi mais feliz Sendo um dos seus autores o Machado de Assis Aqui em nosso país na Bahia um chão sagrado Quem inspirou seus almejos deixando o título gravado Foi um dos bons escritores o poeta Jorge Amado Outro poeta inspirado escrevia sem demora Bem como Augusto dos Anjos, Ronaldo e Raimundo das Fora Todos eles já morreram, deram adeus e foram embora Outro poeta Outro poeta